Olá meninos e meninas, eu estou aqui novamente, sabe pra quê? Porque vocês amaram aquele Nath Aconselha, aí fica lá me perguntando Nath, me aconselha aqui nesse assunto, por favor, então eu voltei aqui com as perguntas, ó, tá bom? Coloquei menos conselhos hoje, porque senão fica um vídeo muito grande, tá? E vou dar respostas mais objetivas, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, já dá like aqui, porque gente, Nath abre o coração, Nath se aconselha, é tudo amigo aqui, né? Então vamos lá, namoro cristão Bom, eu nasci crente, mas eu vivo a vida inteira, né, sem ser crente de verdade Hoje, eu sei que se eu fosse namorar, não fosse casada, eu teria que ter namoro santo Tipo assim, aquele namoro sem beijo Gente, antigamente, antes de converter, eu achava um absurdo isso, gente, que namorava sem beijo Só que hoje, porque eu tenho como ficção da minha salvação, eu sei que eu não aguentaria um namoro sem sexo Se eu beijasse na boca, eu tenho certeza que eu ia transar com o meu namorado Eu podia ser missionária, eu podia ser a pastora Eu sei que eu não aguentaria os meus hormônios Paulo fala, foge das paixões da sua mocidade Por quê? Porque ele sabe que é fogo na roupa Então, eu daria o conselho, namora sem beijo Mas Nath é impossível Então não namora Entendeu? Ou namora sem beijo, nunca ficando sozinho com a pessoa Então, se você quer ficar santo, tem que querer Não se abraza Porque nós nunca sabemos o nosso limite Ah, eu sei que meu limite é só até aqui Passou a mão na bundinha e tal Para de se enganar, que isso é mentira Fica aí na sua Deus tem o melhor pra você Hoje eu te falo que o sexo no casamento é uma coisa de Deus Aguenta as beiras aí, que você vai ver que vale a pena ter o seu marido, ter a sua mulher Depois do casamento, que vai ser assim, ó Fenomenal Qual o conselho que você dá para quem estava afastado e voltou? Permanência Você tem que ler a Bíblia e orar todos os dias Obrigatoriamente Ai, tô sem saco Ai, não quer Tô cansada Se vira Você tem que ter permanência Persistência Porque senão, rapidamente, você vai se esquecer do que você viveu Ai, sentindo o coração Deus falando comigo Senti isso, senti aquilo Sentiu nada Ó, arrepio Até o ar-condicionado bem gelado você sente Então, você tem que ter convicção Estar firmado na rocha E isso é como? Falando com Deus e permitindo que Ele fale com você Oração é você falando com Ele Bíblia é Ele falando com você Não abra mão disso Conselho sobre se vestir com decência ou modéstia O maior conselho que eu posso te dar é Coloque uma roupa Convide Jesus para se olhar no espelho com você Fala Jesus Você gosta disso? Eu tenho certeza que Ele vai, tipo assim Confirmar no seu coração Na sua mente Ou não É batata Eu ponho uma roupa Não precisa do meu marido me falar Do pastor falar Eu ponho uma roupa e falo assim Hum... Jesus não gosta de cegue não Então tem o Espírito Santo Jesus Como o seu estilista Quando você põe uma coisa Você fala assim Jesus Eu vou pecar se eu estiver com essa roupa? Eu vou fazer outra pessoa pecar me vendo assim? Então eu não vou vestir Como voltar a confiar no seu marido Depois de uma traição? Irmã Vou te falar Impossível Tá? Impossível por você sozinha Porque o perdão genuíno não é nosso O ser humano não perdoa É só com Deus Eu atribuo todo o meu perdão Toda a minha vida nova que eu tive com meu marido Só a Deus Porque eu, Nathalie Seria impossível fazer isso Porque eu não sou essa pessoa que perdoa Eu, Nathalie, minha carne é muito rancorosa Eu quero pagar com a minha moeda Eu quero me vingar da pessoa Então assim Eu atribuo isso 100% a Deus Eu tive que ter uma vida com Deus Eu tive que entender que eu sou perdoada por Deus Porque eu sou uma noiva adulta E daqui trai meu noivo todos os dias Então quem sou eu pra não perdoar alguém que me traiu? Mas, sem dúvida Qual foi a chave que virou na minha mente Pra eu viver uma vida nova com meu marido Após uma traição? Foi a completa transformação dele Ele não é igual ele era antes Eu perdoei o Abner antigo Porque esse Abner de hoje Ele jamais faria isso comigo Entendeu? Foi uma via de mão dupla Deus me ensinou esse perdão E eu vi a transformação do meu marido Como ajudar alguém viciado em pornografia Além de oração? 1. Saber se a pessoa quer ser ajudada Porque, gente Ninguém ajuda ninguém sem a pessoa querer Bom, eu tenho que saber se é seu marido Se é seu namorado Não sei Mas o maior esforço vai ser da própria pessoa Porque ela vai ficar sozinha no banheiro Ela vai ficar sozinha em algum momento Se ela não tiver convicção que ela quer deixar isso Não tem como ajudar Sabe por quê? Porque o Abner, ele sabe que tem problema com mulher Por exemplo Eu nunca tive problema com pornografia Nunca tive acesso, gente A pornografia é explícita, né? Só as pornografias leves Que é foto de Instagram e tal O que o Abner fez? Ele tem problema com mulher Ele parou de seguir todas as mulheres do Instagram dele Porque ele sabe que uma foto de biquíni Pode alimentar alguma coisa na mente dele Ele nunca vai no banheiro com a porta fechada Parece que é extremo, né? Só que só ele sabe o que ele passou A gente tem que ter uma mudança radical Algo assim, frenético Pra combater na mesma gravidade Se eu sou muito viciada nisso Eu tenho que combater com algo mais forte ainda Ficar com outras pessoas sendo da igreja Ai, Jesus Eu amo aquela frase de Tiazinha velha da Assembleia Vai ficando com o povo Jesus volta e você fica Só isso Não vou nem te falar nada mais Estou com depressão Me ajuda Já falei aqui, acho que umas 10 mil vezes no canal Nós somos feitos de corpo, alma e espírito Então eu tenho que tratar o corpo, a alma e o espírito Deus é capaz de fazer todas as coisas, gente Deus pode curar a pessoa assim, ó Pronto Era depressiva, não é mais Mas O processo é importante O que o meu pastor sempre fala Depressão é excesso de passado Ansiedade é excesso de futuro Então tenta se manter mais no presente Porque as coisas que se passaram Já passaram Você vai fazer o que com esse passado? Nada Não tem como você mudar Entendeu? Já basta o diabo ficar te acusando, te acusando, te acusando Você mesmo fica se sabotando Fica assim, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo Passou O futuro, você não pode, né Prever Deus guarda o futuro só nas mãos dele Ninguém pode prever Por mais que eu me esforce Eu posso planejar coisas pro futuro Mas eu nunca vou ter certeza do que vai acontecer ou não Então Procure um psicólogo Procure um pastor Procure alinhar todas as áreas da sua vida Que eu tenho certeza que Deus pode Se entiçarar Dessa depressão Como começar a estudar a Bíblia? Gente Tem uma coisa que eu acho que é batata Pra quem nunca leu a Bíblia Você tem que ler Um capítulo do Novo Testamento por dia Um provérbio por dia E um salmo por dia Eu aprendi isso com o pastor Lucinho Barreto E tem mudado a minha vida Pra quem não conhece a Bíblia No mínimo Leia primeiro os Evangelhos É o Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas e João Pra você conhecer a história de Jesus Depois disso Se você não se apaixonar pela Bíblia Irmão Eu não me chamo Nathalie Barros Porque depois que você conhece Jesus Conhece a história dele Você fica assim Mano, eu preciso conhecer tudo Entendeu? Mas Meu devocional O que que eu faço? Pra eu nunca deixar de ler a Bíblia Eu fiz um propósito assim Sem Bíblia Sem comida Eu não como antes de ler a Bíblia Mesmo que depois eu faça o devocional Eu acordo varada de fome O que que eu faço? Todo dia Quando eu acordo Antes de levantar Eu leio o provérbio do dia Provérbios Tem 31 capítulos Então pra cada dia do mês Tem um provérbios E o provérbio, gente É o livro da sabedoria Então todo dia eu acordo Já pego o celular Bom dia, amor Hum, provérbio de hoje Dia 10 Provérbios pra ser mais sábio Um novo testamento Pra você conhecer a história de Jesus E dos apóstolos E dos discípulos E um salmo pra você aprender a adorar melhor Pra quem não consegue achar os boys da igreja interessante Só tem boy mais novo Sem graça Não compatível Gente Eu respondi isso Acho que no Instagram Geralmente a gente se atrai por pessoas parecidas com a gente Se você não se atrai com o povo da igreja Irmã É isso que eu te digo Você não é da igreja Você não é cristã Porque você só vai se atrair Por aquilo que você tem Por exemplo Eu identifico que a fulana é mentirosa Por quê? Porque eu também sou mentirosa Eu identifico que a pessoa é promíscua Por quê? Eu tenho isso enrustido em mim Às vezes não é escrachado igual o fulano Mas você tem enrustido em você Então Se conserta Busca a vontade de Deus Porque homem Imaturo Homem sem compromisso Tem fora dentro da igreja Mude seu olhar Porque o diabo é tão vagabundo Que ele pega assim Nossa Olha só tem molequinho Nada a ver dentro da igreja Aí ele te apresenta O moleque mais sensacional do mundo Pra você se enganar Achando que no mundo Tá muito melhor Só que não tá Gosto muito de escutar músicas seculares O que você acha? Eu não tenho muito essa diferença Secular e gospel Pra mim é música que edifica Música que não edifica Ponto final Gente, é batata Quando eu ficava depressiva O que eu ouvia? Um Jorge Matheus Uma Maria Mendonça Só pra chorar na fossa Nosso espírito Ele clama por algo que Nós estamos vivendo Tipo assim Tô na fossa Vou ouvir música de fossa Tô alegre Vou ouvir música alegre A bíblia fala Que não é o que entra pela boca Que contamina o homem Mas o que sai Mas a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Então assim Às vezes você fica Meu, não é uma música Que vai mudar quem eu sou Mas o que você tá ouvindo Tá alimentando o que em você? Só isso Não é que você não pode ouvir Tem música que não é crente Que é mais gospel Que música gospel Procure músicas que edifiquem O seu espírito Como esperar pela pessoa certa Mas também não achar Que ele vai bater na minha porta Olha, a melhor coisa Que eu aprendi É Seja uma vitrine de você mesma Se deixe maravilhosa Esteja preparada Porque, né irmã O povo tá aí A sua redor Te olhando Você tem que ser Sua maior vitrine Sua maior propaganda E Principalmente Se você é crente Tenha intimidade com Deus Porque Olha Eu vejo tanta gente orando Por um homem de Deus Mulher de Deus Mas você não é homem de Deus Você quer o que mulher de Deus Vai acabar com a vida dela Entendeu? Você quer o homem de Deus Mas você não é mulher de Deus Você quer o que? Estragar com o seu homem de Deus? Não, né? Então, minha filha Se conserta Meu filho Se conserta Seja a maior vitrine Esteja assim, ó Com as vestes brancas Esteja assim Lavado e remido Pelo sangue do cordeiro Que quando aparecer Você vai estar pronto O ruim É quando aparece A pessoa boa E você não está pronta pra ela Sabe o que Deus faz? Manda pra outra Que está pronta Porque não tem essa de Uma gêmea não, tá gente? Se fosse assim Tadinho de nós Porque se eu não fosse Uma gêmea do Abner Quem era dele Ficou sozinha Você imagina? Então Esteja preparada Regue o seu jardim Que as borboletas Vão pousar nele Ridícula essa frase É bem no Orkut Como influenciar jovens De maneira correta Na visão cristã Eles olham tudo O que fazemos Tem uma frase de Paulo Que eu amo Gente, eu amo o Paulo, né? Ele fala assim Pode me imitar Porque eu imito Cristo Viva o que você prega É o meu maior desafio Viver o que eu prego Se você estiver vivendo a Bíblia As pessoas podem te imitar Porque não vai ter erro Pra mim a maior verdade é a Bíblia Não é o que eu ache O que o pastor acha O que o fulano acha A maior verdade A maior revelação Que eu tenho aqui nessa terra É a Bíblia Então se eu andar Conforme a Bíblia fala Pra eu andar Se eu andar como Jesus andou As pessoas podem me imitar Não tem problema Pode me imitar Porque eu imito Jesus É isso Esses assuntos rendem, gente Eu gosto de fazer isso aqui Porque às vezes Na caixinha da mensagem Lá no Instagram Nos stories Eu não consigo me expressar Tão bem que nem aqui Por isso que eu sempre gravo Aqui pro canal Eu quero fazer pelo menos Uma vez a cada duas semanas Um vídeo assim Tá bom? Então dá like no vídeo Por favor Ajuda muito o canal a crescer Se inscreve aqui Pra não perder nenhum vídeo Segunda, quarta e sexta Às vezes sai meio atrasado Mas às 18 horas Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau